Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e nós estamos estudando a estrutura da introdução da redação do Enem. Hoje nós iremos para a nossa segunda aula, porque na aula passada nós estudamos introdução por alusão histórica. E hoje nós iremos estudar outro tipo de introdução. Vamos à aula? Introdução, como nós já sabemos, é a nossa porta de entrada da redação. É o nosso esqueleto, é a nossa estrutura, é o nosso projeto do texto. Então, nós iniciamos na aula passada uma série de aulas que vão tratar especificamente sobre tipos de introdução. E aí hoje é a nossa segunda aula e nós trouxemos dois tipos diferentes de introdução, ok? A primeira foi a partir de alusões históricas e a de hoje será trabalhada a introdução a partir de questionamentos e a introdução a partir de citações. Recordar é viver, então o que seria uma introdução a partir de alusões históricas? Eu trouxe um conceito bem rápido para que vocês relembrem, porque relembrar de fato é viver. Alusão histórica é a associação de determinado acontecimento do passado que faça relação com o presente e principalmente com o tema. Eu havia comentado com vocês que a maior parte das redações que alcançaram mil pontos foram as redações por alusões históricas. Mas existem outros tipos e vocês irão escolher aqueles tipos pelos quais vocês têm mais afinidades. E aí nós temos o segundo tipo, que é o tipo de introdução a partir de questionamentos. O que seriam questionamentos? Nesse caso, as primeiras linhas da introdução devem conter perguntas que tenham relação direta com o tema. Porém, atenção! Todas as questões que foram levantadas precisam ser respondidas ao longo do texto. Então, uma redação por questionamento é aquela redação que o aluno sempre pergunta em alguma aula. Professora, eu posso fazer uma pergunta dentro da minha introdução? Posso, eu tenho uma liberdade. Só que eu preciso responder essa pergunta. Eu preciso responder essa pergunta dentro da introdução? Não especificamente dentro da introdução. O importante é que a pergunta, ela seja respondida. Ou na introdução, ou no decorrer do texto. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma problemática. Eu trouxe o tema, que é um tema que nós estamos trabalhando em todos os tipos de introdução, que é o problema da obesidade entre os brasileiros. Lá nas redações por alusões históricas, nós trabalhamos essa temática e trabalhamos outras temáticas também. Mas hoje nós iremos trabalhar principalmente essa e depois eu vou trazer outros exemplos para vocês utilizarem. Lembrando que todas as redações que eu tenho trazido, elas são redações que alcançaram a pontuação de mil pontos. Então, assim, você vai aprender a fazer esse tipo de redação para você alcançar os tão sonhados mil pontos, tá? E aí eu trouxe uma introdução com uma pergunta, né, com um questionamento. Qual é a origem do problema da obesidade no Brasil e no mundo? Fica evidente que essa questão precisa ser discutida, uma vez que o número de pessoas em situação de sobrepeso só cresce. Principalmente entre os brasileiros. Por isso, a razão desse problema precisa ser analisada, como a mudança de vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Observem que nós já iniciamos a nossa introdução com um problema, com uma pergunta. E aí não necessariamente eu preciso responder essa pergunta nesse mesmo parágrafo. Eu posso responder essa pergunta, por exemplo, lá no meu desenvolvimento. Mas eu posso propor um questionamento na introdução e aí eu vou direcionar o meu leitor, a pessoa que vai corrigir a minha redação, que eu vou responder essa pergunta lá no meu desenvolvimento. E aí vamos identificar onde é que está a problemática dentro dessa redação. Aí eu trouxe em negrito a pergunta para ficar mais clara para vocês. Observe que nessa introdução nós temos o tema, que é a problemática da obesidade. Ele ficou muito claro aí dentro do texto, né? Quando eu diz assim, o problema da obesidade no Brasil é a mesma temática do problema da obesidade entre os brasileiros. Então, eu contemplei o tema, eu contextualizei, eu trouxe dois argumentos. Porque vocês lembram que eu trouxe dois tipos de tese para vocês trabalharem dentro do texto. Existe a tese por causa e consequência e existe a tese por síntese. A tese por causa e consequência é quando o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento fala sobre causa de um problema e o segundo parágrafo do desenvolvimento vai falar sobre a consequência. Nessa temática aqui, nessa introdução, eu trouxe a tese sintética. O que seria a tese sintética? Eu trago somente problemas, eu não trago causa e consequência, eu trago dois problemas. Tá ok? Vamos dar continuidade aos nossos slides e à nossa aula. E aí eu trouxe outro tipo de introdução, né? Que é uma introdução a partir de citação. É desenvolvida a partir da citação direta ou indireta de uma figura importante da sociedade. Lembre-se que a citação ou o autor da frase devem estar relacionados ao tema. Gente, esse é um recurso que ele é muito estudado, viu? E ele é muito colocado nas redações. Por quê? Porque geralmente tem uma frase de alguém célebre. Na maior parte das vezes, as pessoas utilizam os filósofos. Porque as frases atravessam o tempo. E elas são tão contemporâneas quanto eram quando foram criadas. Então, assim, é muito importante que você utilize a frase dentro do contexto em que foi proposta a sua temática. Porque não dá para você utilizar uma frase de um filósofo importante que não tenha relação nenhuma com o tema da sua redação. Então, vamos observar aqui alguns exemplos de citações, citações diretas. Quando o autor foi lá e copiou e colou exatamente igual a frase da personalidade histórica. Ou quando ele fez uma citação indireta. Ele falou a mesma coisa, só que com as palavras dele. E aí, eu trouxe, como sempre, aquela temática que nós sempre utilizamos. Que é o problema da obesidade entre os brasileiros. E aí, como é que ficou isso dentro da introdução? Porque o importante é nós observarmos como fica isso dentro do texto. Porque, assim, só a teoria, ela talvez fique um pouco distante da prática. Por que eu trago bastante introdução, bastantes textos? Justamente por causa disso. Porque é importante que você observe na prática. Porque na hora que você vai escrever, você sabe exatamente como fica. Então, vamos lá. Existem dois problemas na sociedade. A vida sedentária e a fartura de alimentos. Assim como Drauzio Varela salientou. A alimentação dos brasileiros tornou-se um problema. Visto que o número de obesos no Brasil só cresce. Por isso, é importante discutir essa questão para resolver o impasse gerado. Seja pela mudança de vida rural para o contexto urbano. Seja pela rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Observem aí que nós temos uma citação. E uma citação direta. De uma pessoa que tem um renome nacional, que é o Drauzio Varela. Que é um médico conceituadíssimo, conhecido por todos. E aí alguém utilizou uma frase do Drauzio Varela. Observe que copiou igualzinha. Se está exatamente igual, a forma como ele falou. Ele utilizou as aspas. Se ele fizesse uma citação indireta. Falasse a mesma coisa, mas com as palavras dele. Aí não teriam as aspas. E aí seria uma citação indireta. Vamos observar onde é que está essa citação direta. E nós temos aí em negrito exatamente a citação direta, né? Que é exatamente o que o Drauzio Varela falou. Que existem dois problemas na sociedade. Aí ele elenca os dois problemas. Dois pontos. A vida sedentária e a fartura dos alimentos. É importante que vocês observem, gente. Que todos esses conjuntos de coisas que estão dentro do texto, por exemplo. Essas aspas, elas são de fundamental importância. Por quê? Porque essas aspas, elas pontuam lá na competência número 1. Utilizou a norma padrão? Sim. Eu preciso utilizar as aspas porque a frase não é minha. E eu copiei tal qual o autor da frase falou. Vamos dar continuidade. E aí eu trouxe outro exemplo de introdução. E aí eu trouxe de uma outra temática diferente. Para vocês entenderem que não existe, por exemplo, essa possibilidade só dentro dessa temática. E aí eu utilizei aqui uma introdução de uma aluna que alcançou os mil pontos. E o nome dela é Larissa Cristina Ferreira. E aí ela utilizou, por exemplo, uma obra do Braz Kupin. Aliás, uma obra do Machado de Assis, chamada Memórias Póstumas de Braz Kupin. Acredito que a maioria de vocês já conheçam essa obra. É um clássico da literatura brasileira. E aí a temática dessa redação é Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Então eu vou fazer uma leitura agora e nós vamos identificar dentro desta introdução qual é a citação. Porque se vocês observarem bem, não temos aí uma citação, por exemplo, com aspas, né? Porque nós temos aí Memórias Póstumas, mas é o nome da obra. E aí a citação, ela não veio com uma citação direta. Ela veio com uma citação indireta. A candidata aí, a Larissa Cristina, ela falou as frases do autor, porém, ela utilizou as palavras dela. Então vamos lá. Braz Kupin, que é o personagem do livro Memórias Póstumas, né? Só para contextualizar. E aí ela inicia. Braz Kupin, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas Memórias Póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Observe aí que essa introdução, ela iniciou por uma citação, mas uma citação indireta. Eu citei um autor muito famoso, que é Machado de Assis, utilizei a voz de um dos personagens dele, muito famosos também, que é o Braz Kupin, e aí eu utilizei uma frase, que é uma das frases que encerram o livro, né? Ele diz assim, exatamente, não tive filhos. A frase original seria mais ou menos essa, não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E aí ela trouxe para dentro da redação esse contexto. Ela fez uma citação, mas uma citação indireta. Ela falou a mesma coisa, mas com as palavras dela. E aí tem a temática, e ele foi muito feliz, ele contextualizou com a obra. Temos a temática, né, que nós estamos falando de preconceito religioso. E aí nós temos dois argumentos. A nossa tese está aí no final do texto, né? A insuficiência de leis, a mudança da mentalidade. Então ela foi brilhante, ela foi muito feliz na escolha, e ela foi perfeita, né? Porque ela alcançou os mil pontos. Lembrando, gente, que uma redação que alcança os mil pontos não quer dizer que ela não possua qualquer desvios da língua portuguesa. Pode acontecer de ter algum desvio, porém, a essência dela, o geral, ela alcançou aquilo pelo qual ela foi planejada. Tá ok? Eu trouxe outro exemplo para que vocês possam ficar expertos no assunto. E aqui nós temos aqui a citação, né? Eu sempre trago essa citação em negrito para que vocês consigam observar dentro do texto. E aí nós temos o momento aí em que há citação dentro do texto. E aí logo em seguida ela faz a contextualização com o tema e com a tese. Então se vocês observarem, não há uma dificuldade, né gente? A gente coloca na cabeça que é difícil, mas na verdade a redação ela não é difícil. É uma coisa que você internalizou, mas que isso pode ser mudado. Eu trouxe outro exemplo, e esse terceiro exemplo aqui, ele também fala de caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Por que que eu trouxe esse outro exemplo que fala sobre a mesma temática? Dependendo do tema, existe assim, uma espécie, por exemplo, de introdução mais apropriada. Por exemplo, quando eu tenho muitos dados estatísticos, aí eu faço a introdução utilizando mais os dados estatísticos. Mas dependendo do tema, a gente usa mais um tipo específico na introdução. E aí nós temos, no limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e a crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Aí você diz assim, professora, agora pronto, eu não vi nenhuma citação aqui dentro. Não tem nada, professora. Lembrando que, na maior parte das vezes, nós estamos fazendo análises de redações, de introduções, e as pessoas não colocam o título, né gente? Porque o título, ele não é obrigatório. Vocês já perceberam que eu estou sempre trazendo exemplos, e os exemplos, eles não têm títulos? Porque ele não é obrigatório, se você colocar, ótimo, mas se você não colocar, você não vai perder ponto por isso. Aí você diz assim, e aí professora, cadê a citação dentro dessa introdução? Porque eu não consegui observar. E aí eu vou lá no título e mostro para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí, alguém conhece essa frase, esse verso? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Alguém já ouviu falar? Sim, né? Com certeza. Ela foi muito brilhante na escolha desse título, ela não perdeu ponto por isso, porque no meio do caminho tinha uma pedra. É um verso de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E aí, assim, casou perfeitamente. Mil pontos, né gente? Que é o sonho de vocês, e o meu também, que vocês tirem mil pontos na redação. E a citação ficou justamente no título. Ela é um ponto fora da curva, isso é muito incomum de ser usado. Mas ela conseguiu. Vamos para a próxima. E aí, continuando, porque essa temática, ela é excelente para você fazer citação. Então, observe que dentro dessa temática da intolerância religiosa, nós temos diversos textos que alcançaram mil pontos, que fizeram citações, diretas ou indiretas. Então, eu vou trazer, por último agora, um outro exemplo, para que vocês reforcem a ideia de que o exemplo de introdução por citação, ele é excelente. Na Idade Moderna, o filósofo iluminista Voltaire foi um importante defensor da liberdade de culto e da harmonia entre as diversas crenças. Já no Brasil, do século XXI, existe um retrocesso. Embora haja muita diversidade religiosa, ainda há a necessidade de se comemorar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o qual é um crime vergonhoso, cuja persistência é uma mácula. Nós temos aqui, gente, na verdade, nós temos dois exemplos de introdução. O primeiro é por citação direta, e aí nós temos aí as aspas, que deixam isso muito claro, eu já trouxe até o texto em negrito para ficar mais fácil. E aí o segundo é por comparação. Observe que eu utilizei dois tipos de introdução, e eu posso utilizar até três. Ele contextualizou, porque ele fez uma alusão histórica, ele fez uma citação direta, e para completar ele fez uma comparação. Então você vai descobrir que eu ainda posso usar no recurso da introdução vários tipos de introdução ao mesmo tempo. E aí o meu texto se torna cada vez mais rico. E aí eu trouxe a temática da intolerância novamente, importante não fugir do tema, tá gente? Que isso é importantíssimo. Essa redação foi a Thaís Fonseca, quem fez, ela foi brilhante também. Nós iremos trabalhar nas aulas de desenvolvimento, as outras partes da redação. E aí por último, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Só para fechar, né? Segundo a ativista e escritora norte-americana Ellen Keller, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. No entanto, infelizmente, na atual conjuntura brasileira, esta se faz distante, principalmente no âmbito religioso, no qual ficam evidentes as várias manifestações de discurso de ódio. Nesse sentido, resta analisar a problemática para propor medidas capazes de minimizá-las. E aí nós temos aqui a citação, que é uma citação direta, lembrando que as citações diretas são marcadas pelas aspas, e aí é de uma escritora norte-americana, e aí é importante que você cite de quem é a citação. A temática foi contextualizada, os argumentos, a tese, estão todos presentes no texto. E essa foi mais uma aula, né? Do nosso componente curricular de língua portuguesa. Nós teremos mais duas aulas sobre introdução, e acredito que uma extra, que eu vou falar exatamente sobre introduções com filmes, com obras literárias, com séries da Netflix, porque nós utilizamos na introdução aquilo que nós sabemos. É importante ter consciência do tema, compreender a proposta, e utilizar aqueles conceitos que nós já temos, utilizar a nossa bagagem. E é isso, até a próxima aula, lembrando que eu vou deixar uma atividade proposta no nosso livro, A Prova Enem, lá na página 53, nós temos uma proposta de redação, vocês podem começar a treinar em casa. E até a nossa próxima aula de introdução, parte 3. A segunda aula de introdução, parte 3. A Catequenses, parte 3. Música 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 Música